E aí jovens, aqui é o que você fala, eu sou o Jô, o Preceptor, estamos de volta com mais um vídeo de dicas Hoje eu vou te ensinar como ativar o chat de voz Bom, você vem aqui ó, configurações, aí você vem aqui em áudio, aí você vem aqui em voice chat Que é chat de voz, coloca on e pronto, você vai estar ativando o chat de voz E aí você vai poder conversar com seus colegas pelo próprio jogo, não vai precisar da pare Geralmente a gente usa isso para jogar com outra plataforma né Beleza, espero ter ajudado, se você gostou não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo nas outras redes sociais se você me ajuda muito E se você não estiver no canal não quiser perder nenhum vídeo de dicas, já se inscreva aí Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo